Agora Zapata contra Marcos, goleiro de um lado, bola do outro. Euler bateu que nem gente grande o pênalti do Palmeiras, o de número 5. Marcos, agora é você. A galera repete e grita, fora, fora, fora. A outra foi na trave, a galera grita fora. Zapata vai pra cobrança. De joelhos dos jogadores do Palmeiras. Aí vem Zapata pra cobrança. Partiu Zapata, sai que é sua Marcos. Bateu pra fora. Acabou. Acabou. O Palmeiras é campeão da Libertadores. Faça a festa com o senhor salveirante. Faça a festa com o senhor salveirante. Faça a festa em São Paulo. Faça a festa em todo o Brasil. O Palmeiras finalmente consegue atingir o seu objetivo. Realiza o seu sonho. É pra horas a barra. Não, peraí, peraí. Sério mesmo que você tava chorando com essa imagem? Não, não adianta agora secar as lágrimas porque eu já vi você, marmanjo, chorando. Bom, pessoal, quem não se emociona com esse vídeo, né? Isso é pra ser justo aí com o vídeo de ontem que eu falei que a narração do Kleber Machado não passava muita emoção com o gol do título da Copa do Brasil do Palmeiras. E esse vídeo mostra que em 1999 o respeito com o Palmeiras e até mesmo a emoção trazida nas transmissões era totalmente diferente daquilo que a gente vê hoje. Mas o vídeo de hoje não é isso. Isso é só um trechinho pra ilustrar aquilo que eu falei ontem. O vídeo de hoje é pra falar sobre a possibilidade do Alexandre Pato vestir a camisa do Palmeiras. Essa possibilidade, ela é real, sim, do jogador voltar pro futebol brasileiro. Mas eu queria comentar aqui em cima dos comentários de vocês aqui no Instagram, muitos questionando o salário do Alexandre Pato. E eu vou também apoiar quem tá falando sobre isso porque eu acho que 800 mil pro Alexandre Pato hoje é inviável não só pro Palmeiras, mas pra qualquer clube do futebol brasileiro. Porque o próprio jogador não justifica esses 800 mil. Talvez 400 mil reais eu acho que já seria um salário muito alto pelo que ele vem apresentando e pelo risco que é a contratação do Alexandre Pato. Obviamente, essa ida dele pro Chelsea foi muito mais um teste e muito mais uma questão empresarial pro Pato agora conseguir acertar com qualquer clube com um custo bem menor do que o clube teria que arcar quando ele tinha o vínculo com o Corinthians. Então, a possibilidade da contratação do Alexandre Pato ou da volta do Alexandre Pato pro Brasil é uma possibilidade real. Só que 800 mil reais, por mais que saia o Lucas Barrios aí pro Internacional, que parece que o Internacional chegou a oferecer o Hever. E não sei se foi o Valdívia que foi envolvido na troca, mas eu acho que por mais que saia o Lucas Barrios, eu acho que não vale a pena trazer o Alexandre Pato nesse valor. Eu acho que o jogador tem que entender que o piso salarial no Brasil é mais baixo e o Palmeiras se adequou a esse piso salarial mais baixo. Nenhum jogador do elenco ganha salários muito... não existe uma diferença de salários muito grande e eu acho que isso é importante pra manter aí um elenco motivado. E não pode ter um jogador ganhando um milhão, outro ganhando cem mil, por exemplo, no elenco, ou até menos que cem mil, que esses meninos que só vêm da base não chegam a ganhar cem mil reais. Mas a partir do momento que eles fecham um contrato mais longo, aí sim eles conseguem um contrato financeiro melhor. Obviamente só de já estar jogando no Palmeiras já é uma vitrine muito grande pra qualquer jogador. Enfim, não sei o que vocês pensam a respeito, deixe aqui nos comentários. Hoje o Palmeiras não teve muitas movimentações, aliás, em questão de notícia. Tivemos a apresentação do Fabiano, lateral, até o final do ano e eu gostaria de deixar uma questão aqui pra vocês. Fabiano, Jean ou o próprio Danilo Tietchê na lateral direita? O que vocês pensam a respeito desses três jogadores? Alguns questionam o Jean, que não consegue fazer cruzamento na linha de fundo, mas muitos elogiam ele na função tática e defensivamente. O Danilo Tietchê já é um jogador que é mais agudo, que busca mais o drible. E o Fabiano é um jogador tático também, que não tem um apoio muito bom, mas defensivamente falando, ele é um jogador mais útil, também atua como quarto zagueiro. Não sei o que vocês pensam a respeito de tudo isso, deixe aqui nos comentários, pra você que não é inscrito no canal. Peço que se inscreva, pra você que já é inscrito. Obrigado novamente por assistir, tamo junto, até a próxima e valeu! De alguma maneira vocês no vestiário, enfim, torcem para que o Santos conquiste a Copa do Brasil, pra que esse G4 vire um G5 e de alguma maneira facilite as coisas pra vocês? Bom, independente do que vai acontecer com o Santos ou não, nós temos que fazer o nosso trabalho. Se você perguntar pra quem eu vou torcer, sim, o Santos é um grande clube, mas vou torcer pro Palmeiras, espero que ele ganhe, porque o Paulo Nobre é um cara muito do bem, é um cara muito inteligente, ele fez um ótimo trabalho no Palmeiras, mas nós temos que depender de nós... do nosso eleitor.